Música Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de aula para vocês aqui para poder ensinar como vamos jogar com o controle Gamepad Wii, pega tanto faz, você tendo controle, então bora lá para poder jogar o Dreaming Soccer 2017 para vocês Pode jogar o 2016 também, e lembrando que o 15 é compatível, não precisa de nada Só você conectar o seu controle e já entra no jogo e vai estar funcionando O 15, o 16 e o 17 não funcionam E esse método aqui eu vou ensinar com o Game Keyboard, tem também com o Team Core Só que o Team Core eu não consegui usar, eu já tentei muitas vezes, vi muitos tutoriais Procurei no canal da D, do Caveirinha Game, todo mundo aí e não consegui encontrar uma forma que eu poderia jogar A única forma que eu encontrei foi com o Game Keyboard, então eu vou ensinar para vocês aqui Primeiro, se você já tem o seu controle, liga aí o meu, é o GameCG3, que eu já tenho review e inbox dele aí no canal Vocês veem aí, eu vou ligar ela aqui né, certinho, já vou ligar já no modo, já vou ligar já no modo Android aqui né Poder conectar com o meu Android, porque o meu é Android, iPhone, OS, sei lá, computador e também Playstation 3, beleza? Eu vou conectar aqui então, vou ligar, beleza? Liguei Vou aqui no meu Bluetooth, você vai lá no seu Bluetooth, depois você já ligou o seu controle Procure o seu controle, meu é esse aqui ó, GameCG3S, vou conectar nele Meu controle já parou de piscar, porque já tá conectado, conectou, certinho Agora vamos lá no Game Keyboard, mano, é muito simples, bem rápido Vamos aqui na interface do Game Keyboard, tá aí, Step 1, que é o primeiro 1, né, o número 1 Vamos clicar nele aqui então, clica aqui ó, Step 1, clica nele Depois aparece essa aqui de uma inserção, então é a entrada, inserção, não sei como é que vai estar escrito no seu celular Clica aqui então em teclado padrão, onde é que vai estar escrito teclado padrão Pra você escolher o tipo de teclado, você clica aqui E onde é que tá Samsung, você muda pra Game Keyboard Mudou, pronto, acabou, só voltar pra trás, já vai voltar pro Apple Vamos então no Step 2, Step 2, tá aqui ó, vamos lá então, clica nele E já tá selecionado Game Keyboard, se não tiver selecionado, você seleciona, já tá certinho Agora vamos em Input Device, Input Device, clica nele aqui ó Essa primeira opção dos quadradinhos aqui, clicou nele E vai ter um monte de opção aqui, clica na primeira, On Screen Game Pad Clicou, escolheu certinho Segunda opção agora, Usei de Mod Vamos clicar aqui então nele E já vai ter esses dois aqui, Edit Mod e Emulate Tux Screen Pra emular o toque que você vai fazer no controle aqui Já marca essas duas opções mesmo que eles estão marcados Volta pra trás Agora Custom e Teste, clica aqui ó, clica aqui em cima dele E aí já vai aparecer o mapeamento de controles, vamos lá Ó, minha Analógica ficou sendo aquela setinha Não tem como ser Analógica aqui, onde é que tá o L, mano Eu não sei porque que não fica sendo Eu já tentei, pintei, mano, mas não dá Então o único jeito de jogar na Analógica é só fazendo assim ó Tô mexendo na Analógica ó Tá vendo? Isso aqui é Analógica Vamos lá No Dream Soccer você chuta com o A Então vamos, clica aqui no A Clicou no A e aperta aqui em Put Game Pad X Você vai na sua Game Pad E escolhe qual botão que você quer chutar Vou ter que chutar com o botão meu que tá aparecendo que é o X Mas no caso é o quadrado pra vocês, ó lá Já escolhi Escolhi no meu Apareceu o X aí, mas é porque meu controle aqui aparece X Mas no seu aí, você escolhe o botão que você quer que chuta Botão pra dar o passe por cima Vou escolher o letra B aqui É o B, né, que dá lá o passe por cima no Dream Soccer, né Clicou nele aqui, ó Clica nele Escolhe Input Game Pad A Clica nele aqui Agora vai no seu controle Escolhe o botão que você quer que toca Ó, escolhi aqui o meu A Vai aparecer Game Pad A aqui no meu controle Mas no C deve ser X ou então B Certinho aqui, ó Aí, beleza Agora o pra poder... Não, é, isso aí mesmo Não, o B era pra tocar, galera Tá certo Esse B aqui é pra tocar, ó É pra tocar Errei No Dream Só que era pra tocar Agora o C que é pra dar o passe por cima Que é o verdadeiro Pra dar o passe por cima É tipo como se fosse o bolinha, né Do videogame Clica nele aqui Clica Game Pad B E vamos lá e seleciona Bolinha ou então B no seu Game Pad Tanto faz Clicou, mano Acabou Certo, mano Acabou, ó Esse aqui vai ser C Que é o que dá o toque por cima B é o que vai tocar O A que vai chutar E analógica o que vai correr Só isso, mano Fechou o seu jogo Agora fechou aqui, né Certinho, tá com o meu controle Agora então vamos lá Entrar dentro do Dream Soca Pra mostrar pra vocês, mano Vamos lá então No Dream Soca Eu tenho dois Dream Soca Então bora lá então Da hora de subir Aí, galera Vamos então Nosso game tá aí Olha lá, ó Já tá vendo a setinha mexendo Vamos tocar a bola Olha lá, mano Apertei o B Já tá tocando a bola Tá meio doido E mesmo que acho que o controle não tá fixo Mas se você quiser É bom fixar o controle Deixar o controle fixo Não deixa de solto não Olha, ó Vamos tentar marcar um golzinho aqui então Vamos tocar essa bola aqui logo Tentar marcar um golzinho bem rápido aqui Já vou tentar dar um passe por cima Pro cara Ui, ficou errado aqui, mano Vocês vão ver e vão controlar certinho E você escolhe o botão Que você quer que faça os comandos, mano É simples e rápido Olha lá Oita, marcar um golzinho aqui agora Um ré que é de setinha, né, mano Então não tem como você Você errar às vezes, mano Porque vocês tão vendo lá Com o controle Dá uma olhada Olha lá, o controle vai assim Assim, assim E assim É como se fosse setinha Então fica muito ruim Se fosse com uma analógica Seria bom, mano É o que eu tô tentando fazer Pra poder ir de com uma analógica Não tá indo Não tem como Então vamos deixar assim mesmo Olha lá, ó De frente pro gol, mano É só fazer É muito massa, mano Você deixa o controle Você deixa o seu celular Em cima da mesa Na qualquer lugar lá E joga o controle aí, ó Apertou o botão Pra poder passar o replay Logo, B, né Que é o bolinha Sei lá, olha lá O momento da marcação Mais uma aqui Só pra poder fechar Só a conta Deixa eu correr atrás Do jogador aqui Não é que é isso, mano Não tem como aí Muitas vezes a gente Tentar aí Emular a analógica Eu vou tentar Achar um jeito Pra poder ficar emulado A analógica, mano Mas por enquanto Vamos jogar assim mesmo Olha mais um gol Ih, perdi a bola Na frente do gol, mano Agora eu faço Agora eu faço Só dominar e escolher o canto Escolhe o canto Boa, garoto Não escolheu o canto Foi reto Tá, então Segundo gol do nosso time É isso, galera Gameplay bem rápido Bem top Tutorialzinho aí Se você quiser também Tentar com o Team Core É só tentar O AD Games já ensinou Já como é que faz isso Duas vezes Vai em outros canais Também que ensina Mas o único médico Que funcionou comigo Foi com esse aqui O Game K-Buds Beleza? Espero que você gostar Se inscreva no vídeo Deixe Baixa os likes Até a próxima Tchau Tchau